Bom, eu volto com o Fernando Prado, viu só? Fernando Prado, que viagem maravilhosa, quanto conhecimento compartilhado, quanto a vivência, né? É material pro currículo, pra essa bagagem das três pessoas que foram aqui da TV, Giovanni, Henrique, aí o Rogério, né? Pra sempre, com certeza. E você falava agora há pouco das botas, e eu fiquei impressionado, você e a Alana falando. É. Olha só, mostra pra mim, Giovanni, eu tô usando aqui, ó. Para tudo! Você acha que ficou bom ou não? Você acha que ficou bom? Eu vou, talvez eu use nesse inverno. Gente, eu tô com medo. Eu estou pensando. Eu tenho medo, eu tenho medo dele. Mas, ó. Eu tenho medo, você vai arrasar na passarela, meu querido. Vai, vai com tudo. Vai, vai com tudo, paparel. Ó, próximo vídeo pra gente, Clara Borges mandou, roda, Bruno, olha só. Artesanato utilizando morangos, olha que legal. Primeiro pegou a maçã ali, ó. Ai, esse é o artesanato, eu já vi. Você já viu esse? Já. E com chocolate ali, ó. Muito legal, você vai ver o resultado. Olha só que legal. E aí vai fazer lá, vai fazer uma carinha no... É. Tem que ter paciência, que é uma coisa que eu não tenho muito. Eu também não tenho muito, é. Pra fazer lá. Olha lá, que interessante. Olha aquilo. Viu? Interessantíssimo. Olha que legal. Interessantíssimo. Criam-se personagens. Olha isso, que massa. Gostei muito. Poderia fazer pra uma festa que tem mil pessoas que façam. Mil pessoas, você faz um por um, começa hoje pra fazer no Natal. Inclusive, a Ivanete Santos me mandou um vídeo muito bom. Roda, Bruno, olha só. Sobre bebês agora. Esse pai faz... Que gracinha. Olha que máximo. Nossa, o perigo. Ele faz exercício com o filho. E desse tamanhozinho... Ele cai ali agora. Olha como que ele já tá agarrando, Patrícia. Não pode, gente. Pode sim. Ele me solta ali na barra. Não, pode estar na cama bonitinho. Pode sim. Inclusive, eu ouvi várias... Eu ouvi vários fisioterapeutas, médicos, pediatras comentando esse vídeo e dizendo que é muito bom sim, porque a criança trabalha a musculatura dela. Bebês dessa idade conseguem fazer muitas coisas. Ele solta a mãozinha, cai de mau jeito com a cabeça. Cai bonitinho no negocinho. Papai tá cuidando. Papai quer. A mamãe não tá ali. Papai tá cuidando. É um perigo. Não deixa na bolha também não, mamães e papais. Pode botar a criança pra mexer. E não tem essa de falta de companhia pra se divertir, viu? Quer minha companhia? Eu quero sua companhia todos os dias, minha vida. Só que se você só sai na minha vida de segunda a sexta, eu quero só do domingo também. Nossa, quanta lindeza, quanta amor. Gente do céu. Isso é uma declaração de amor. De amor, amor. Roda pra mim esse próximo vídeo. Amor. De amizade, que também é amor. Companhia pra jogar tênis. Tênis de mesa. Eu vou ajudar. Ping pong. Tênis de mesa ou ping pong? Não sei o que é o nome disso. Ah, é. Isso é uma pessoa que pratica muito esporte. O que é isso? É tênis de mesa ou ping pong? Eu não sei. É, olha isso. É, até subo na mesa, gente. Ele sobe. Ele invadiu o campo ali e perdeu a bola nesse caso aí. Gente, olha lá. O caso foi pênalti. Aquele que entende tudo de tênis, né? Isso aí foi pênalti. Isso aí foi falta, pênalti. Ai, que graças. Bonito, né? Que legal. Gente, muito gostoso, né? Não. Agora a Ivanete Santos, minha sócia, me mandou um vídeo muito legal. Só que o seguinte, tem gente que faz errado, meu amigo. Você tá fazendo isso errado. Como assim? Ronda, onda. Nossa, ai! E não para, não. Não para, não. Não para, não. Porque tem muita gente fazendo errado. Eita, maravilha. Gente, nossa. Olha aí, ó. É a ideia de jirica. Assim que é bom, olha lá. Ah, não. Aí, ó. Pede. Ajuda. Nossa, gente. Sabe o que eu acho? Hashtag eu acho é pouco. Porque a pessoa pediu para se acidentar. Olha lá. Nossa, gente. Olha a amiga lá. Ai, 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 ai. Você percebe que não é para fazer? Nossa, não. Mas aí também eu te falava. Pediu. Pediu. Eu tenho até medo. A pessoa pediu. Eu fico com medo disso. Você fica com medo? Eu fico com medo. Pediu para fazer isso. Nossa, bem. Que que é isso? Eu vou fazer violência. Eu vou fazer um vídeo meu hoje na esteira com essa bota. Tá, que a Ana me presenteou aqui. Tá bom? Eu imagino como é que não vai ser isso. Vai ser bom. Vai ser bom. Imagino. Como é que vai ser? Continue enviando seu vídeo, porque segunda-feira que vem tem mais que rolar na rede. Prepare o seu abadá para sexta-feira e amanhã estou com você. Tá? Olá, que tal. Você volta? Eu vou lhe ver. Não, eu pensei que você já ia colocar o abadá e voltaria só na próxima semana. Vou lhe darei. Um beijo. Tá certo? Um beijo. Que delícia. É o Fernando Prado aqui no Manhã Total, gente.